O motorista foi roubado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ontem à noite, ele já estava no centro de Pinhais, município vizinho. Policiais militares tentaram abordá-lo, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Ele ainda teria sacado uma arma e atirado nos policiais. Os policiais perseguiram o suspeito por mais de 30 minutos. A perseguição mobilizou várias equipes da polícia militar. E só terminou aqui onde nós estamos, na Vila Marumbi, em Piracuara. Possivelmente, o suspeito não conhecia a região. E por este motivo, entrou em uma rua sem saída. Lá em frente, foi cercado pelos policiais. Testemunhas disseram que o suspeito desceu do automóvel atirando nos policiais. Nenhum policial ficou ferido. O acusado, que não teve o nome divulgado, morreu antes da chegada de socorristas do Corpo de Bombeiros.